Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho escrito por Mateus. Como os irmãos sabem, desde quinta-feira, nas oportunidades que eu tenho tido, eu estou falando a respeito da missão da igreja, com base na pergunta, por que estou aqui? Na primeira oportunidade, nós falamos sobre definição de termos. Na segunda oportunidade, falamos sobre a responsabilidade da igreja diante de Deus, que é a adoração. E vocês devem se lembrar que eu procurei falar da adoração que deve permear tudo o que a igreja faz. Então, eu não adoro só quando eu canto, mas eu também adoro quando evangelizo, quando discipulo, quando dou atenção a alguém que quer conversar. Tudo isso é uma forma de adoração. E ontem à tarde, eu falei sobre a responsabilidade da igreja para fora, isto é, o trabalho da evangelização. E eu enfatizei aqui, qual é a evangelização que Deus autentica. Que a autenticidade de uma evangelização não está no seu resultado, mas está na mensagem que se prega, porque nós não fomos chamados para gerar resultado, nós fomos chamados apenas para pregar o evangelho e ponto final. Dali para frente, quem gera o resultado é Deus. Então, nós não seremos cobrados pelos resultados, nós seremos cobrados o quanto nós somos fiéis na entrega da mensagem. E hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é bem interno, que é a questão do discipulado. A responsabilidade interna da igreja. Primeiro para cima, depois para fora e agora para dentro. Então, nós vamos procurar falar um pouco sobre esta tarefa tão importante da igreja, que é o trabalho do discipulado. O pastor José Roberto, ontem, de uma forma muito brilhante, o que lhe é peculiar, falou sobre o discípulo. E eu quero, nesta oportunidade, somando-se a ele, também tratar um pouco sobre esta função da igreja. Então, Mateus capítulo de número 28, versículos 18, 19 e 20. Mateus 28, 18, 19 e 20. Os irmãos e as irmãs que encontraram, por favor, digam amém. A palavra do Senhor diz assim. Obrigado e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. A expressão de discipulado, que é uma expressão também muito comum em nossos círculos evangélicos. E eu acredito que nos últimos anos, esta é uma palavra que tem tomado um vulto ainda maior. Em virtude, inclusive, de uma das características da própria pós-modernidade, que é a ênfase no relacionamento. Uma das características e um dos fenômenos da pós-modernidade é a ênfase que se dá no relacionamento. E isso afeta, e aqui é um ponto positivo da pós-modernidade, afeta a igreja, porque a igreja começa a perceber a importância e a necessidade de reavaliar sobre o diálogo, o bom relacionamento, o estender a igreja para além da sua estrutura física, para entrar nos lares e na realidade prática da vida diária das pessoas. Então, esse termo discipulado, ele tem tomado um vulto maior nos nossos círculos evangélicos. Esse termo, ele, quando você busca entender o seu significado original, você vai chegar à conclusão de que discipulado tem a ver com ensino ou instrução de outros. Quando você pensa em discipulado, você logo entende que por ensino e também de educar outros, você percebe que discipular, então, é você trabalhar em favor do outro. E é aqui que encontra-se a grande dificuldade no trabalho do discipulado. Porque discipular é você literalmente trabalhar não em favor de si mesmo, mas trabalhar em favor do outro. Então, em primeiro lugar, é preciso entender que discipulado diz respeito a ensinar outro. Logo, você que discipula, trabalha em favor do outro. E não somente isso. Para você trabalhar em favor do outro, você fatalmente terá que abrir mão de interesses pessoais. Então, você trabalha em favor do outro, mas para que isso seja possível, você primeiro tem que abrir mão de interesses pessoais. Portanto, o discipulado, aqui nesse aspecto, ele assume e encarna o verdadeiro significado do cristianismo. Que é o quê? Você abrir mão de si mesmo para trabalhar em favor do outro. Então, é necessário que nós entendamos, e geralmente quando se fala de discipulado, na mente das pessoas, e aí eu estou falando de pessoas crentes, principalmente nos nossos círculos pentecostais. E como pentecostal que sou, então eu posso falar porque eu estou falando da gente mesmo. Então, geralmente quando se fala de discipulado, e alguém que não trabalha no discipulado, geralmente as desculpas, elas giram em torno disso aqui. É, eu não trabalho com discipulado porque eu não sou vocacionado para isso. E aí, alguém que amplia essa reflexão de tentativa de esquivar-se desse compromisso, ela vai um pouco mais profunda e diz assim, é porque, na verdade, eu não tenho a vocação para discipular, porque eu não sou chamado para ensinar. Porque geralmente quando se pensa em discipulado, se pensa em uma classe. Em um grupo de pessoas, sentadas, ouvindo alguém que está em pé, ensinando alguns princípios cristãos. Então, geralmente, é por isso que eu estou preocupado, desde o primeiro dia, de desconstruir conceitos equivocados. Porque se eu penso que discipulado é aquela classe formal de pessoas, que sentam-se para ouvir alguém que está em pé ensinando princípios e doutrinas, é verdade, poucos estarão envolvidos no discipulado. Porque a desculpa será, eu não tenho essa vocação. E além de não ter essa vocação, eu também não sou chamado para ensinar pessoas. Eu nem gosto de falar em público. Geralmente, as desculpas, elas giram em torno dessas questões. Mas quando você começa, quem está me ouvindo, diga amém. Quando você começa a avaliar o que a Bíblia, ela nos ensina sobre discipulado, você vai perceber que o esquivar-se do discipulado, ele geralmente é, primeiro, por falta de um conhecimento real do conceito de discipulado, mas se você buscar um pouco mais, você vai chegar na raiz do problema, que é uma sinalização de falta de verdadeira conversão. Quando eu não tenho interesse no crescimento espiritual do outro, isso significa que eu estou denunciando a ausência de um coração verdadeiramente convertido. Por quê? É preciso que nós trabalhemos a natureza do cristão por meio da palavra. À medida que você ouve, por exemplo, a pastora Samira, me perdoe por não ter citado, e ao pastor Abdenego também, me perdoe mesmo. Mas, quando você ouve, por exemplo, uma palavra da pastora Samira, o que isso está sendo gerado? Gerado aquilo que só a palavra pode gerar. Aquilo que só a palavra pode trazer à existência. Então, é preciso que pela palavra, a natureza do cristão comece a ser trabalhada de acordo com a natureza da palavra que é. A natureza do próprio Deus. Por quê? Percebam bem isso aqui. Quando eu me torno um cristão, não sei, nem se daria para falar, Mas, quando eu me torno um pseudo cristão, egoísta, eu, na verdade, estou denunciando que a minha natureza pecaminosa está dominando a minha natureza espiritual. Porque, no que consiste uma natureza pecaminosa? Se não, a busca pelos interesses pessoais. Se não, a busca por aquilo que é do meu agrado. Por isso, que hoje pela manhã, o pastor Antônio de Orísio, falando sobre o amor, o que Jesus falou? Ele falou de três níveis de amor. Quantos níveis de amor? Primeiro ele falou, ame ao seu próximo. Depois ele falou, ame o seu próximo como a si mesmo. E depois ele disse, ame o seu próximo como eu vos amei. São três níveis. Primeiro, apenas ame. Depois, ame como a si mesmo. E depois, ame como eu amei. Ao ponto de dar a sua vida pelo outro. Então, são níveis de amor. Que, na verdade, é um processo. Lembra quando a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai subindo, subindo, até se tornar o quê? Dia perfeito. Porque assim é a vida do cristão. Lembra quando Paulo, ele fala, o homem exterior, ele pode até se corromper. Todavia, o homem interior, ele se renova a cada manhã de glória em glória. Porque o crente que tem a presença do Espírito Santo, ele hoje está melhor que ontem e pior do que amanhã. De ontem para hoje eu melhorei, mas de hoje para amanhã, Deus ainda trabalhará ainda mais na minha vida. Tem gente que entendeu aí, já deu glória a Deus, porque crê nesta palavra. Então, é preciso uma ação da palavra, na natureza do cristão, para trabalhar esta questão do egoísmo. Agora, aqui é central. Preste muita atenção no que eu vou lhes dizer. Diga, por favor, mas diga forte, com voz de igreja de Campo Grande. Diga bem forte assim, ó. Quando eu prego... Não, meu irmão, isso não é forte não. Isso é mais ou menos forte. Vai lá. Diga, quando eu prego... Quando eu prego... Eu não prego... Da boca para o ouvido... Da boca para o ouvido... Diga, eu prego... Eu prego... Do Espírito para o Espírito... Do Espírito... Porque é que nós hoje vemos um número gritante, alarmante e expressivo... Epa... E expressivo de crentes egoístas. Gente, olhe bem para cá. Crentes egoístas. Crentes que fazem do culto um lugar de buscar os seus próprios interesses. Começa lá em casa. Quando você diz assim, hoje eu vou na igreja porque eu vou buscar a minha bênção. Ó que bonito, né? E isso se tornou uma coisa normal. Vai no culto hoje, vou. Por quê? Porque eu vou para guerrear. E vai guerrear pelo quê? Porque eu estou numa batalha. Qual é a batalha? Eu quero uma coisa. E eu vou usar o culto para isso. Por que é que nós geramos isso? Aliás, por que é que nós vemos isso crescendo? Crentes que entram na igreja, veem pessoas, passam anos, não sabem nem o nome da pessoa que congrega com ele. Porque ela faz do culto um lugar de busca pelos seus próprios interesses. Mas isso tem uma causa. Às vezes você ouve alguns pregadores só apontando defeitos, só ofendendo a igreja. Só falando de problema. Ele só mostra o problema, mas nunca tem a cura. Porque ele não mostra a causa do problema e nem o remédio da doença. Olhe bem para cá. Por que nós vemos hoje uma geração marcada pelo egoísmo, entre aspas, cristão? Porque quando alguém prega no púlpito, ele não prega da boca para o ouvido. Ele prega do espírito para o espírito. E eu gero segundo a minha espécie. Por isso que pregadores com espíritos mortos, geram públicos mortos. Por isso que pregadores com espírito envenenado, gera crentes envenenados. E por isso que pregadores que têm interesses pessoais no ministério, eles vão gerar crentes com interesses pessoais na vida cristã. Então, por que nós geralmente vemos crentes egoístas? Que trabalham só para si e não se preocupam com o crescimento e o bem-estar do outro. Porque estão sendo gerados segundo a sua espécie. Mas eu venho aqui nesta tarde também para profetizar que Deus está se provendo de uma geração que Ele está guardando nas cavernas a pão e água. E essa geração será levantada de pessoas que querem glorificar a Deus e edificar a igreja. E o Senhor levantará uma geração discipuladora. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então, é preciso que avaliemos esta questão. Você quer ver que Jesus é o nosso exemplo nesse sentido? E eu não vou me deter muito aqui. Mas Satanás chega para Jesus e diz assim, transforma essas pedras em pães. Ele transformou? Por quê? Porque não tinha condições? Porque era pecado? Era pecado. Ele tinha acabado de jejuar. E não é direito de alguém que jejua depois comer? E 40 dias ainda? Satanás fala, vai, você não é filho de Deus? Prova. Transforma essas pedras em pães, não tem pecado. Mas Jesus faz isso? Mas diante de uma multidão, que só de homem tinha 5 mil, ele não usa o poder para transformar ou para multiplicar pães? Por que ele faz milagre para aquela multidão e não faz para si? Porque ele está ensinando a igreja. Vocês não existem para trabalhar para vocês. Vocês existem para trabalhar para os outros. Jesus nunca mostrou poder para se autopromover. Nunca. Ele nunca falou, venham assistir uma demonstração de milagre. Eu vou andar por sobre o mar. Ele fez isso? Ele andou por sobre o mar para quê? Para livrar os discípulos da morte. Eu não uso o poder para mim. Eu uso o poder para beneficiar os outros. Para trabalhar pelos outros. Não é isso? E eu reenfatizo, porque na quinta noite eu falei isso. Deus falou para Abraão. Em você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Isto é, a minha bênção passará por você. Se você pode, diga para a pessoa que está ao seu lado. Diga, você não foi chamado. É, meu irmão. Se ele depender do seu ano, ele vai acreditar ao contrário. Diga, você não foi chamado. Para usar o que Deus te deu. Em seu favor, você foi chamado. Você foi chamado. Para usar o que Deus te deu. Em favor do outro. Eu gosto de falar isso. Porque, qual é a função do membro da igreja? Quem está me ouvindo e olhando só para cá, diga amém. Qual é a função? Eu estou fundamentando aqui para nós avançarmos na questão do discipulado. Porque nós temos que desconstruir algumas ideias equivocadas de discipulado. Primeiro, você não é corpo de Cristo. Diga, eu não sou o corpo de Cristo. Diga, eu sou Malemar Um membro dele. E uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Corpo é uma coisa. Membro é outra. Eu gosto de dar esse exemplo. Porque esta é a função do cristão. Eu gosto de dar esse exemplo aqui e eu vou dar. Imagina você de sexta para sábado, sexta-feira 13. Indo para sua casa e passando em frente a pé. Em frente ao cemitério. Já vai orando no Espírito, Senhor. Ah, Jesus. E voa ainda uma coruja em fio. Sangue de Jesus. Ai, 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 ai. É assim? É. Aí imagina que na esquina... Você está imaginando, né? Imagina que na esquina... Agora vai piorar. Imagina que na esquina... Está só começando. Na esquina do cemitério você encontra um homem... Não, mas você está com medo do homem por quê? Calma. Você encontra um homem sem o pé esquerdo. Não, calma. Qual é o problema no teu pé? Você vai... Cuidado que isso dá processo. Calma. Você fica com medo do homem só porque ele não tem um pé? Não. Aliás, você olha e fala assim... Bom, já estou em vantagem. Que se ele correr atrás de mim, um pé a menos ele tem. Eu vou correr mais do que ele. Então você já... Então você não fica com medo dele porque ele não tem o pé esquerdo. Preste atenção. Agora imagina outra cena. Você passando na mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo dia, sexta-feira, pequena mesma coisa. E você vira a esquina do cemitério. Ao invés de você encontrar um homem sem o pé esquerdo, você encontra o pé esquerdo sem o homem. Não, aí é para arrebentar. Você olha aquele pezinho assim, ó. Não, aí é... Não, aí pronto. Acabou. O que você faz? De duas, uma. Ou sai correndo, ou clama o sangue de Jesus. Ou faz duas coisas. Clama e sai correndo. Agora é uma questão para a gente meditar. Refletir. Por que você não tem medo de um homem sem um pé? Mas tem medo de um pé sem um homem. Porque um corpo sem um membro ainda é corpo. Mas um membro fora do corpo só serve para gerar medo. A igreja sem você sempre vai ser igreja. Mas você fora da igreja só gera problema. Oh, glória a Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. É uma questão, pastor. Senhor, de não somente nós avaliarmos o discipulado como aquele negócio de sala de aula. Nós temos que avaliar o discipulado como algo que é pessoal. Do relacionamento. Do somar com o outro. Você não vai se escandalizar com o que eu vou falar aqui. Mas eu assisti um filme evangélico. Tá, irmão? Calma. Ben-Hur. Olha. Ben-Hur. Mas não é. E esse filme... Mas naquela versão antiga. Durava quase seis horas. Tinha umas três fitas VHS para você assistir. Pense num filme bom. Bom, mas bom mesmo. E aí tem uma cena. E como eu sou lento para pegar algumas coisas, mas depois que pega também. Eu tive que assistir umas dez vezes para pegar essa cena. De dois atores coadjuvantes. Um que não tinha as duas pernas, mas falava. O outro que tinha as duas pernas e era mudo. Os dois se encontraram. E tiveram uma ideia brilhante. O que tinha pernas e não falava. Pegou o que não tinha pernas. E falava e colocou no ombro. E começaram a viver assim. Um dia alguém perguntou. Por que vocês andam assim? Aí o de cima falou. É porque ele tem perna e não fala. Eu não tenho perna, mas falo. E ele é perna para mim e eu sou boca para ele. E juntos formamos um homem perfeito. Isso é ser igreja. É eu entender que eu não tenho coisas que você tem. Mas você tem o que eu não tenho. Eu tenho defeitos que você não tem, mas você tem defeitos que eu não tenho. Eu tenho qualidades que você não tem, mas você tem qualidades que eu não tenho. E quando nós entendemos isso, eu te completo no que te falta. Você me completa no que me falta. E juntos formamos um corpo perfeito. Para a glória de Deus. Quem deseja que Deus cumpra isso em nossas vidas. Levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui. Então é preciso que nós reavaliemos. Essa questão do discipulado. Essa questão do relacionamento interno. Eu vou ter que dizer isso aqui. Eu não sei que santificação é essa. Que te afasta das pessoas. Não, não. Olha para cá. Eu sei que o relacionamento faz parte, mas não agora. Olha para cá. Eu não sei que santificação é essa que te afasta das pessoas. Eu não sei que santidade é essa que você diz que é santo, mas vive em guerra com as pessoas. Eu não sei. Se todas as vezes que Deus exigiu santidade do seu povo, era sempre no plural. E nunca no singular. Era sempre santificai-vos. E no novo testamento era que o mesmo Deus de paz o santifique. E o escritor aos hebreus seguia a paz e a santificação. Porque não existe santidade em guerra com o irmão. Eu não adultero, mas vive em guerra. Eu não furnico, mas não se dá bem com ninguém. Em nome da sua falsa santidade. Nós precisamos entender que antes de sairmos para o mundo, nós precisamos resolver os nossos problemas internos de relacionamento. E entender que você depende do seu irmão para ser um crente melhor. E que ele depende de você também para ser um crente melhor. Quem reconhece essa verdade espiritual, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui hoje. Vamos cumprir isso agora, pelo menos falando aos irmãos. Abraça essa pessoa que está ao salário e diga, por incrível que pareça. Aí irmão, não é lá com ânimo, diga, por incrível que pareça. Eu dependo de você para ser mais crente. Eu dependo de você para ser mais santo. Mas você também depende de mim para ser mais crente. Diga para ele, vamos melhorar os nossos relacionamentos da igreja. Discipulado não é só classe de EBD. Discipulado é vida um com o outro. Relacionamento. Reconhecimento quando erra. Pedido de perdão e liberação de perdão. Glória a Deus, eu estou crendo nesse tempo especial de Deus para a igreja. Glória. Seja mais leve. Pega leve com as pessoas. Seja menos pesado. Facilite o caminho. Facilite as coisas. Jesus foi multiplicar os pães e peixes. E antes de multiplicar, ele falou para os discípulos. Faça fileiras de 50. Aqui. Aqui. Para quê? Abrindo corredores. Para que serve corredor? Não é para passar só não. Porque se não tiver corredor, a gente passa por cima. Corredor é para facilitar o acesso. Jesus falou, eu multiplico os pães. Porque só eu posso fazer. Mas tem coisas que vocês podem. Abram caminhos. Entendeu? Torna as coisas mais leves. Para de dificultar as coisas para as pessoas. Para de mostrar um evangelho que não existe. Pesado. Você foi chamado para facilitar o acesso. Agora, por que poucas pessoas, quem ainda me ouve, diga amém. Por que poucas pessoas se envolvem com o discipulado? Aliás, nós vivemos numa geração, na igreja. Preste atenção nisso. Que é muita gente sem fazer nada e pouca gente fazendo tudo. Parece que a igreja é um ônibus. Em que o pastor é um motorista. E o tesoureiro é o caixa. É o cobrador. E aí o camarada decidiu aceitar Jesus e dar o sinal. Entra no ônibus. Aí ele olha para a volta e fala assim. Ah, você é crente? É isso aí? O quê? Sentar e deixar que o pastor dirige? É. Então, vamos embora. E se não tiver ar-condicionado, reclama. Reclama quando corre, reclama quando vai devagar. É, né? É muita gente sem fazer nada. E pouca gente fazendo tudo. Por quê? Por que as pessoas, como crentes, não se interessam pelo discipulado? Preste atenção aqui. Por que as pessoas não têm o verdadeiro sentido do servir? Oh, irmãs, olhem para cá. As pessoas não têm a real noção do que é ser servo. Do que é servir o outro. Trabalhar pelo outro. Se houver a possibilidade do irmão que trabalha com a projeção, rapidamente. Filipenses capítulo 2, verso 5. Se puder, o mais rápido que você puder. Filipenses capítulo 2. A partir do verso 5. Vai lá? Foi? Olha lá. Vamos ler. Eu vou contar até 3 e vocês leiam comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. De sorte. Olha o 6. Olha lá. Que. A questão agora é o 7. Vai lá. Mas. Deixa um pouquinho aí, por favor. Quem ele é, por favor, diga Deus. E o que que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de quê? Olha pra cá. Forma de quê? E depois? Então tá. Então ele, diga, ele é Deus. Depois ele tomou a forma de quê? E depois? Então vai lá. Diga, Deus. Servo. Homem. De novo, vai lá. Deus. Servo. Homem. Entre ser homem e ser Deus, existe alguma coisa. E ser servo está acima ou abaixo de ser homem? Então, abaixo de Deus, qual é a posição? Homem? Não. Servo. Ele não é de Deus pra homem e depois servo. Não. É Deus, servo e homem. Esse é o nível. Um homem que não é servo, está abaixo do nível que é proposto. Mas quando ele se torna servo, é sinal de que ele está aumentando o nível. Então você que não serve pra nada, você está abaixo do nível. Mas quando você se propõe a servir o outro, você está dizendo, o nível está aumentando. Oh glória a Deus. Oh, quem deseja aumentar o nível espiritual aqui, levante a sua mão e dê um prado de glória nessa tarde. Tem gente entendendo a voz de Deus aqui. Oh glória. Oh glória. Você quer ser uma bênção para o teu irmão mais uma vez? Então diga pra ele assim. Diga, Deus nos trouxe nessa escola. Para elevar o nosso nível de apenas homens para servos. É nível? Não, eu queria ser mais importante. Seja servo. Eu queria ser mais reconhecido. Seja servo. As pessoas não reconhecem meu trabalho. É porque você não é servo. Você está trabalhando em causa própria. E Deus conhece o teu coração. Mas no dia que você entender que a igreja é de Deus. E qualquer coisa que eu faço na igreja é servindo o meu irmão para a glória de Deus. Deus encontrará a verdade no teu coração. E é Ele quem move a igreja. Ele te colocará no lugar certo. O Espírito de Deus está falando comigo aqui. Diga bem forte. Quem dá oportunidade é Deus. Diga bem forte. A igreja é de Deus. Quem dá oportunidade é Deus. Diga, a única coisa que eu posso fazer. É me preparar. E esperar. A oportunidade de chegar. E uma das formas para se preparar sabe qual é? Servo. Coração de servo. E Deus te encontrará. E dirá, é esse aqui. Mas ninguém sabe quem ele é. Mas eu sei. Eu sei. O que é ser um discípulo? Eu preciso adiantar. Ser discípulo. É se submeter. Diga por favor bem forte. Submissão. Olha que coisa linda. Submissão. Submissão. Presta atenção. É para, irmãs. É para alegrar. Não, irmãs. Principalmente vocês. É para alegrar vocês. Porque vocês têm problema, né? Quando falam de submissão. É. Ô palavra. Como se submissão fosse um, 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 um estado passivo. Vai, manda. Vai. É o contrário. Submissão. Submeter-se. Não é ficar sem fazer nada. Submissão. Não é estar abaixo de quem está fazendo alguma coisa. Submissão. É auxiliar quem está fazendo. Não é isso que Paulo manda as mulheres serem. Paulo não está inventando nada. Ele só está reproduzindo o que Deus fez lá no jardim. Deus faz o homem. Dá o propósito para o qual fez. Depois faz a mulher. Presta atenção aqui. Ele tira do homem. Faz a mulher. Traz a mulher de lá para cá. Lado oposto. Por isso que homem e mulher nunca vão se entender direito. Porque sempre é no oposto. Veio de lá para cá. Mas olha o que Deus diz. Farliei. Uma. A teutora. O que é a teutora? A peça que faltava. A peça da engrenagem que faltava. E se não tivesse não andava. O que Deus está falando? Eu fiz você para ajudar o homem a cumprir a missão dele. Então não é o homem fazendo e a mulher parada. Não. É os dois fazendo. Submissão. O que é ser discípulo de Cristo? Não é ficar parado. É ajudá-lo na missão de salvar o homem. Oh glória a Deus. Então o que é discipular? Discipular é fazer discípulos. Não para si mesmo. Mas discípulo de Cristo. Pessoas que se submetam. Pessoas que aceitem. Abrir mão de alguma coisa. Porque isso é ser discípulo. Lembra quando Jesus falou? Eu sou aquele que quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E depois não passa na minha frente não. É atrás. Siga-me. Se eu virar, vire. Se eu parar, pare. Se eu andar, ande. Se eu falar, fale. Se eu ficar quieto, fique quieto. Oh glória a Deus. Por que poucos querem ser discípulos? Preste atenção. Porque ser discípulo é trocar de lugar. Porque qual é a raiz do pecado? Preste atenção aqui. Qual é a raiz do pecado? Querer ser Deus. O homem sem Deus. O homem que não é discípulo de Cristo. Ele está no comando. Ele é o Deus de si mesmo. Mas quando ele se submete a ser discípulo de Cristo. Ele diz. Bandeira branca. Rendição. Chega de ser do meu jeito. Eu saio dessa posição. E vou para os teus pés. Troca de lugar. Troca de condição. Abra o mão. Abra o mão de algo. Porque o discípulo. Ele é gerado pelo Senhor. Que dá a vida a quem estava morto. Preste atenção. O que é ser discípulo. Se não aquele que é gerado. Por aquele que pode dar vida a quem está morto. Não é isso que Paulo fala. Em Efésios. Antes de Cristo. Nós estávamos. Mortos. Não é meio morto. É morto inteiro. E o morto tem capacidade. De dar vida para si mesmo. Morto. Mas aí Paulo também fala. Que o primeiro Adão. Foi feito alma vivente. Mas o segundo. É espírito. Vivificante. O primeiro recebe vida. O segundo. Dá. A vida. Oh glória a Deus. E aí Paulo diz que quando Cristo chegou em nossa vida. Ele nos vivificou. E quando o discípulo tem essa noção. Que estava morto. E Cristo gerou a vida nele. Ele se torna o que? Devedor. Eu não podia fazer nada por mim. Eu estava morto. Longe de Deus. Sem salvação. Sem paz. Ninguém ia lá para me ver. Mas ele foi. E agora como disse Paulo em Romanos 1.14.15. Eu agora sou o devedor. E importa que eu pregue o evangelho. E ai de mim se não pregar. Eu vou pregar como alguém que tem uma dívida para ser paga. E enquanto eu viver. Eu trabalharei. Para pagar essa dívida. Quem foi vivificado por Cristo aqui. Quem recebeu a vida de Cristo aqui. Então você é devedor. Eu preciso adiantar. Eu vou encerrar. Mas ouça o que eu vou dizer. É preciso que nós formemos. Não só discípulos. Mas é preciso que nós formemos. Diga bem forte para só uma vez. E só diga a função da igreja. É também. Formar discípulos. E discipuladores. Deixa eu te falar. Discipulado. Não é curso preparatório para batismo. Porque o curso preparatório para o batismo. Acaba quando a pessoa é batizada. Discipulado é uma tarefa da vida inteira. O que é ou o que são as duas cartas de Paulo a Timóteo? Discipulado. Só que é um discipulado de alto nível. Porque ele está falando com um pastor. Mas não é porque é pastor que não tem que ser discipulado. É que a gente fala de discipulado e pensa em quem? Aquela classe. Então Jesus, discipulado. Três meses. Batizou? Acabou. Agora, meu irmão, se vira. Não. Discipulado é. Eu cuido de alguém. Alguém cuida de mim. Aliás, quem é que está cuidando de você? Quem é que está perguntando como vai sua vida espiritual? Aliás, de quem você está cuidando? Olhe para cá, por favor, e eu encerro. Nós precisamos formar discipuladores. E os discipuladores são aqueles que conseguem trabalhar o discípulo. Para se assemelharem ao Senhor que é Cristo. E principalmente, ser capaz de sobreviver em tempos de sofrimento. Porque assemelhar-se a Cristo, é se assemelhar no seu sofrimento. Para você entender a igreja primitiva, você tem que ter três palavras-chave. Missão, crescimento e perseguição. Quer ver? Apocalipse. Quem são estes que vêm com as vestes brancas? Está falando de quem? Dos mártires. Qual é a resposta? Esses são aqueles que lavaram as suas vestes. No quê? Que cor são as vestes? Foi lavada no quê? Sangue de quem? Então tá, a roupa está que cor? Foi lavada em quê? E sangue de quem? Tá, mas a roupa está que cor? E foi lavada com o quê? E sangue tem que cor? Como é que você lava uma coisa que é vermelha, e a roupa fica branca? E por que de cordeiro? Aí você fala, não, porque é a santificação. Tudo bem, você quer aplicar assim, aplique. Mas originalmente não é isso. Por que fala cordeiro, e não filho de Deus ou Jesus? Porque todas as vezes que fala de cordeiro, fala de sofrimento. E esse sangue não é o sangue que purifica, apenas. Quando fala, quem são estes? São os mártires, honrados. E esses são aqueles que lavaram as suas vestes. No sangue do cordeiro. Não só no aspecto de santificação. Mas isso aqui é também, e principalmente. Esses são aqueles que assim como o cordeiro morreu por eles, eles morreram pelo cordeiro. Então o que é do cordeiro, é transferido para eles. A igreja precisa ser discipulada no sentido de entender que nós fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo, principalmente no seu sofrimento. Porque se com ele padecemos, com ele também seremos glorificados. Quem deseja isto, se coloque em pé, adorando ao Senhor. É minha última participação aqui, nessa escola, esse ano. E deixa eu falar isso a esta querida igreja. Meu querido pastor Ivaldo. E eu me dirijo ao Senhor como vice-presidente dessa igreja, porque aqui agora o Senhor representa o pastor Dionísio. Eu não sei, pastor José Roberto, eu não sei, pastora Samira, o que seria sofrer por Cristo em pleno século XXI. Eu não sei. Porque quando eu olho para a Bíblia, perseguição, gente encerrada ao meio, gente decapitada, e a gente sentado em poltrona confortável, e sumir. Pastor Sérgio, isso gera em mim uma inquietação, porque eu quero sofrer por Cristo. Mas eu não sei o que é sofrer por Ele hoje. Eu estou sendo muito sincero. Mas para ser igreja, para ser discípulo, tem que sofrer por Ele. Então escute o que eu vou dizer. que nós nos preparemos. Porque está chegando o dia em que Cristo há de separar quem é discípulo e quem não é. Não sei de que forma, mas será por algum sofrimento agudo, materializado. Porque eu não estou falando de sofrimento espiritualizado. Não é angústia na alma. Que angústia? Não, eu estou meio desanimado, porque eu estou angustiado. Não. Sofrimento material, assim, de perceber, perseguição, alguma coisa nesse sentido. Então Deus está preparando uma geração como esta, numa escola como esta. Porque está chegando o dia em que veremos quem verdadeiramente serve quem não serve a Deus. e está na hora da igreja preparar discípulos para Cristo. Para que quando esse tempo de sofrimento vier, nós sejamos encontrados fiéis a Deus. Fieis a Deus. Quem deseja isso de verdade, levante as duas mãos aos céus. e fale alguma coisa para Ele. Diga alguma coisa para Ele. Se você reconhece que não está fazendo o que deveria, diga para Ele. Me ajude a entender o que é para ser feito e eu quero fazer. Me ajude a encontrar alguém para eu cuidar. E me ajude a encontrar alguém que possa cuidar da minha alma. O Senhor está preparando uma geração de evangelistas, de discipuladores. Oh, eu ouço, eu ouço algo de Deus aqui. Eu ouço um som como de muitas águas. E o Senhor fala ao meu espírito que algo de especial está chegando em Campo Grande. Deus está levantando uma geração comprometida com a missão da igreja. Você que levantou as tuas mãos. Agora escolha alguém. Essa vai ser a oração. Lembra quando a gente cantava a melhor oração é o amar? Então ame. E não tem forma melhor de amar agora do que você abraçar esse alguém e dizer somos discípulos de Cristo. Mas precisamos discipular alguém. Diga aí, o Senhor quer te levantar. Como Paulo foi para Timóteo. Como João foi para Policarpo. O Senhor vai te usar para abençoar alguém. O Senhor vai te usar para ajudar alguém. você não nasceu para trabalhar para si mesmo. Você é a igreja do Senhor. Você não é lago. Você é rio que deságua no mar para a glória de Deus. E que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.